oi pessoal tudo bem ralph peter com você novamente programa livros e revistas e vai ao ar toda quarta feira 19 horas na nossa dcc television bola cebola cebola tv programa tem sempre firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento um elevado teor de cultura e vimos fazendo isso nesse lapso temporal em 10 anos alguns fracassos muito sucesso mas estamos levando avante e espero ficar com muito mais tempo antes de passar para a nossa entrevistada debora efelman eu quero agradecer novamente aos trabalhos maravilhosos dessa equipe técnica formada pela bethânia luciana macho que sem eles nós não estaríamos permeando pelas vossas lindas e agradeço também maria estela guedes que através do seu site o clipe pro v com o clipe pro v com nos insere nos abre as portas do universo dos homens que nos dá uma enorme audiência mas mais importante uma audiência muito qualificada muita dor em casa que tanto vivos buscando maria estela guedes muito obrigado agradeço também para finalizar ao jornalista guilherme loureiro que fez essa intermediação com essa nova figura deve era é débora é pão devora é pão devora muito obrigado 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 a você pelo convite e também agradeço ao guilherme o guilherme eu conheci na editora sumos ainda porque foi a primeira editora que começou a traduzir livros de programação neurolinguística na época eu já vendia no meu instituto os livros e com quem eu falava era com guilherme lá então conheço lá é você psicóloga master training e treina isso mas pnl mais de 20 anos sim você tem uma idéia o primeiro curso de pnl que eu fiz foi em 84 a pnl aqui em são paulo a pnl chegou no brasil em 81 e eu conheci né fiz o meu primeiro curso em 84 no momento que nem existia ainda a formação em pnl não existiam cursos de formação eram cursinhos pequenos isso era um cursinho aqui outro ali uma coisinha aqui outra ali que eu me apaixonei fui fazendo tudo que existia né naquele momento até eu sei mesmo eu me lembro que quando eu conheci pnl também desses livros que você mencionou fiquei apaixonado segui um pouquinho e tal depois dele veio pra outra hora você além de ser esse master trainer você também criou foi para uma vertente de pnl sistemática sistêmica primeiro por gentileza me informa a todo mundo aqui o que é a pnl que ainda muitas pessoas desconhecem e entra por gentileza no seu sistema na vertente que você enveredou tá certo então a programação neurolinguística que a pnl começou a ser estudada em 1970 por alguns americanos que queriam entender como é que a mente humana funciona porque que tem algumas pessoas que conseguem chegar em resultados muito rapidamente na vida e outras passam às vezes a vida inteira sem conseguir resultado algum e eles foram percebendo que a diferença está nos pensamentos das pessoas sobre elas mesmas como é que elas se estruturam internamente em relação ao que elas aprenderam na vida sobre a família sobre ela sobre a relação delas com as pessoas enfim então se eu fosse resumir o que é a programação neurolinguística numa frase eu diria que a programação neurolinguística é o estudo da mente humana e como é que ela organiza a vida da pessoa nós respondemos ao mundo mediante aquilo que está registrado na nossa cabeça então nós temos facilidades ou dificuldades a partir da nossa história de vida e da história dos nossos antepassados porque a ciência da genética já comprovou que nós trazemos informações de sete gerações do nosso DNA e a programação neurolinguística nos ajuda a mudar essa história que está registrada é como se a mente fosse um computador que registra tudo o que acontece e você pudesse mudar os arquivos com as técnicas da programação neurolinguística para poder viver melhor para poder ter qualidade de vida para poder ter saúde para poder responder se comunicar enfim ter resultados melhores na vida então é a programação neurolinguística nada mais é do que como a gente funciona é eu ensino nos cursos as pessoas a terem consciência de como é que é o funcionamento delas depois de mais ou menos 10 15 anos estudando a mente cognitiva o robert diltz o tod efe está em jude de lozier suzi smith um grupo dentro desses que já estavam fazendo as pesquisas eles começaram a enveredar para o lado do corpo sair um pouco só da mente e ir para o corpo então eles começaram a pesquisar se eu mudar a minha postura se eu mudar coisas na minha fisiologia se isso também faz diferença na minha maneira de pensar e começar a perceber que o mundo é um dos agentes como outros pensamentos isso exatamente e daí assim o que a gente a conclusão que se chegou é que mente e corpo forma um sistema ou seja eles andam juntos tanto faz se você mudar seu pensamento ou se você mudar a sua postura você está mudando a sua forma de perceber aquele momento pelo menos da sua vida e ele é absolutamente natural você não consegue fugir não 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 consegue a mente não dá pra fraudar não não dá o que o que é muitas vezes as pessoas percebem é que pelo fato da mente registrar imagina assim é como se você tivesse no computador alguns arquivos que faz muito tempo que você não abre você não atualizou esses arquivos vamos dizer então depois de 20 anos que você abre aquele arquivo você já pode ter pensado outras coisas que não estão registradas naquele arquivo a mente é a mesma coisa a mente ela vai registrando o que vai acontecendo mas ela registra comparando com alguma coisa que já existe se algo novo ela abre um arquivo novo ela não atualiza o antigo é um jeito de processar da mente fica latente ali fica a qualquer momento ele é clode pode aparecer então por exemplo tem muitas pessoas que muitas vezes entendem coisas da vida delas intelectualmente e falam assim mas eu já podia estar respondendo de uma outra forma porque eu já entendi que não é assim mas entender só aqui não é suficiente pra mente mudar o registro e você só consegue mudar realmente a sua resposta no mundo se você muda os registros então o que os pesquisadores vem fazendo porque eles continuam pesquisando faz mais de 40 anos sim e ainda bem né porque tem muita coisa pra entender ainda sobre o ser humano e eles querem entender cada vez mais e quanto mais eles compreendem mais a gente tem condições de melhorar nossa qualidade de vida mudar coisas se curar hoje em dia eu ajudo pessoas a se curarem de coisas tanto doenças físicas quanto mentais ou emocionais ou até mesmo espirituais depois que eles começaram a enveredar pra essa questão do corpo e pra questão mais de saúde mesmo eles foram cada vez percebendo que a maioria das doenças as pessoas fazem as doenças no nosso ponto de vista em função de algum mal entendimento de relacionamento ou com elas mesmas ou com alguém então o fato de ter começado a perceber isso foi levando os pesquisadores a verificar que a relação das pessoas faz muita diferença na saúde de cada um de nós em resumo desculpa interrompção o ambiente é fator fundamental o ambiente a maneira como as pessoas se relacionam se comunicam entre si com elas mesmas porque muitas vezes a pessoa não aceita aspectos nela então ela não se relaciona bem com certos aspectos dela mesma ou mágoas rancores raivas em relação a outras pessoas as pessoas exatamente as próprias pessoas até falam né ralph aí parece que essas coisas ficam me comendo por dentro as pessoas falam me corrói o fígado exatamente me corrói ai eu engoli tanto sapo que o palitinho do salto e gente fala assim né ficou engasado na minha garganta ou seja as pessoas de alguma maneira elas até falam mas elas acham que elas estão falando um jeito modo de dizer e não é pra desbaratinar isso e não é a mente trabalha dessa forma e conforme eles foram partindo pra esse lado eles foram percebendo que a eu interfiro na sua vida e você na minha o tempo todo e aí eles foram pesquisar física quântica e começaram a se identificar cada vez mais com essa questão de estar presente no momento presente de você poder escolher você só pode escolher se você realmente não for reativo porque se você reagir é a sua programação que está reagindo como a gente fala na linguagem da pnl mas se você está vivendo uma situação e você para verifica o que está acontecendo e escolhe a resposta você está presente é assim que se fala legal, mas isso envolve treinamento com certeza, tudo envolve treinamento primeiro, desculpe sem querer não, fica à vontade mostrar que eu entendi não, fica à vontade mas eu vou te perguntar pra ver se eu entendi certo primeiro você tem que se autoconhecer com certeza e depois fazer um treinamento miserável é muito longo digamos, ah eu descobri que eu não gosto daquele cara que acontece eu não gosto daquele cara, mas ele nunca me fez nada eu nunca conversei com ele mas eu não gosto dele não desce não vibra legal o santo não bate o santo não bate perfeito o santo não bate agora, eu sei que isso é uma grande burrice eu não conheço o cara, como é que eu posso não gostar eu não li e não gostei sim não tem condição então, esse retrabalho claro, vai depender do intelecto da pessoa mas, numa média se eu te jogasse um desafio desses Débora, eu não gosto daquele cara, mas eu não o conheço você precisa me ajudar não a gostar dele, mas deixar de desgostar dele como é que seria isso? isso depende um pouco, porque primeiro eu ia te ajudar a perceber o que que tem dentro de você que faz com que você não goste daquela pessoa não tem nada a ver com o espiritismo isso não, não não, é pura ciência aplicada é pura ciência a PNL, inclusive nos cursos que eu dou tem pessoas de todas as religiões eu sou judia minha sócia é católica eu tenho um outro colaborador que é espírita eu já tive, nesse momento, num pratício eu estou tendo um aluno que é pastor batista eu já tive evangélico eu já tive muçulmano ou seja, independe da religião porque nós estamos falando aqui de seres humanos do funcionamento interno que independe da religião a gente não toca nessa questão da religião quando a gente fala de espiritual dentro da PNL a gente fala da relação com os outros quando você se relaciona com algo que está fora de você o Robert Diltz, que é um dos pesquisadores e que foi que deu o nome de PNL sistêmica ele que colocou o nome sistêmico ele brigou com o Bandler ou não? não foi uma briga, não foi nesse sentido eles eram pesquisadores no começo juntos só que cada um estava interessado em entender melhor o Bandler, esse Bandler é o que eu acho que é horror o Bandler, ele continua pesquisando muito a questão mais cognitiva para o Bandler, PNL é mente cognitiva, ponto saiu da mente cognitiva, não é PNL, para o ponto de vista dele para o Diltz, qualquer coisa que fale do ser humano pode ser PNL, mesmo que não seja aquilo que ele pesquisou por exemplo, tem um cara chamado Richard Moss que vem há mais de 20 anos pesquisando essa história do estado de presença como é que a gente pode fazer para estar presente então, o Diltz trouxe para a formação da PNL sistêmica as teorias do Richard Moss, por exemplo só para te dar um exemplo, o Diltz ele se abre para outros pesquisadores que mesmo que nem conheçam PNL nem saibam conscientemente mas se a pessoa está fazendo uma descrição que não tem uma interpretação e sim é apenas uma descrição para os olhos da PNL sistêmica dá para encaixar porque a gente entende que a PNL sistêmica é tudo que diz respeito ao ser humano e que a gente pode aproveitar para melhorar a vida das pessoas para ajudar as pessoas a se curarem daquilo que faz com que elas não sejam perfeitas vivendo plenamente exatamente porque nós temos condições internas nós somos perfeitos internamente o potencial humano é infinito a gente é que estraga a gente é que estraga por aí ou a história de vida, né? de cada um é que estraga exatamente antes que a gente continue e eu me esqueça de te pedir você falou de cursos, palestras que você faz como é que o Specknalta vai procurar como é que ele faz para fazer um curso é sempre em São Paulo? não, eu tenho cursos no Brasil inteiro já há muitos anos então você tem uma agenda tem uma agenda no meu site deboraeppelman.com.br tem sempre agenda de cursos tudo que nós fazemos está lá toda a mídia que eu saí nesses mais de 25 anos que eu estou na PNL já saí em muitas revistas matérias em jornais a mídia está toda lá você está lá no mestre atual deboraeppelman.com.br deboraeppelman.com.br exatamente e eu falo que esse pessoal da técnica é fantástica eles são maravilhosos eles estão à sua frente agora estão do lado, né? mas continua o relato aí então assim em 90 e poucos no início da década de 90 foi quando esses pesquisadores resolveram apenas fazer uma diferenciação entre a PNL tradicional e a PNL sistêmica porque está muito diferente hoje a maneira de perceber como eu disse a PNL tradicional ainda entende que é a mente cognitiva só que vale a PNL sistêmica trabalha a mente trabalha a alma trabalha o espírito trabalha tudo no sentido é como se fosse um sentido oligosófico do termo é no ser humano integral o ser humano integral a gente percebe dessa maneira essa ligação interna entre todas essas coisas a tendência é ser mais eficiente obviamente olha, eu sou suspeita para falar é lógico porque eu escolhi justamente a PNL sistêmica porque ela me fez muito mais sentido já há muito tempo então por isso que eu brinco porque eu sou suspeita eu entendo o ser humano dessa forma eu sempre entendi mesmo na época que eu fazia faculdade de psicologia eu tinha algumas discussões com os professores quando eles vinham com os rótulos muito quadratórios porque eu falava cada pessoa é diferente da outra mas é um lance de época também hoje você já não permite mais rótulo ou se permite você procura atenuar de uma forma ou de outra exatamente mas eu acabei a faculdade em 83 então faz bastante tempo já e hoje em dia cada vez mais a pessoa é única então respondendo a sua pergunta quanto tempo que a pessoa precisa vai depender muito mais dela do que de mim porque a gente fala assim eu sou uma facilitadora de mudanças eu tenho técnicas que são estratégias mentais que foram decodificadas por esses pesquisadores que eu uso nas pessoas ajudando as pessoas a resolverem as questões delas quanto mais a pessoa se entrega para isso mais rápido o resultado acontece então eu já tive pessoas que em uma sessão resolveram coisas muito profundas e já tive pessoas que demoraram meses para resolver uma coisa que para mim aparentemente seria simples se está muito arraigada é difícil limpar não necessariamente não isso que eu estou dizendo não necessariamente explico o quanto está arraigado a nossa mente ela não tem tempo nem espaço ela está sempre no presente então quanto tempo faz que a pessoa tem aquele problema tanto faz para mim fantástico é o que importa é o tamanho da vontade da pessoa de resolver quando a pessoa chega quando a pessoa chega assim ai chega eu não quero mais isso na minha vida a gente brinca e fala praticamente eu só preciso fazer entendeu porque a pessoa ela praticamente já mudou ela só não mudou porque ela ainda não sabia como quando a pessoa procura porque a família que quer ou porque os amigos que falam para ela o sentido não está aflorado ela ainda aí demora então mesmo que seja uma coisa simples às vezes demora mais para ser resolvido do que uma coisa isso que você falou agora clareou um bocado eu acredito que eles também quer dizer para a PNL que naturalmente se diferencia muito da psicoterapia muito tradicional tradicional sim é é o lance do estado presente não importa quanto tempo o cara tem aquilo no HD não importa a qualquer momento você levanta a informação e deleta se for o caso a gente não deleta a gente transforma a gente coloca outros tipos de sentimentos então por exemplo mas então o sentimento ruim continua lá? não a gente tira o sentimento ruim e coloca o sentimento bom a gente muda é como se mudasse o filme eu uso essa metáfora quando você tem lá um registro que faz com que você responda de uma maneira inadequada é como se fosse um filme que está registrado na sua cabeça naquele filme vamos supor que o Ralph ficou inseguro naquele momento que aconteceu aquela situação lá atrás e por isso até hoje quando aparecem situações parecidas com aquela você fica inseguro vamos usar isso apenas como um exemplo aí eu te ajudo a tirar a insegurança e colocar a segurança então no seu filme o Ralph responde com segurança pronto no futuro uma próxima situação parecida que vai remeter a mesma resposta a mente já traz a resposta que foi reprogramada como a gente fala de qualquer maneira deleta o mal e coloca o bem é que o deleta pra mim desculpa quando eu falei não é no sentido assim tem gente que chega às vezes no consultório e fala assim eu quero esquecer isso aí pra mim o deletar teria esse sentido de esquecer elimina não a gente não esquece nada porque as experiências de vida são as coisas mais importantes que nós temos na nossa vida as ruins também quando a gente consegue compreender transmutar e perceber que a gente pode responder de uma forma diferente ela passa às vezes a ser melhor do que as boas porque a boa ela já é boa a pessoa não precisa fazer nada pra ela ser boa como você falou pra eu viver presente eu preciso de um esforço porque a vida o tempo todo tá me chamando pro passado pro futuro ela tá me tirando do presente então requer um esforço um treino como você falou então quando a pessoa consegue é muito mais gratificante do que quando acontece naturalmente geralmente a gente não corre o risco de me escorregão voltar a eu vou te perguntar isso não tem nada pra polemizar meramente agora é uma informação nova pra mim acredito que pra eles também sim uma vez que ele não foi deletado não foi execrado ele continua lá só que tem uma maneira bem amortecida e que está ajudando no benefício do outro do outro sentimento não corre o risco do sujeito ter um benefício e voltar aquele estava então no estado depressivo por exemplo tá então vamos entender por exemplo vamos entender aí dentro dessa pergunta vamos dizer que uma pessoa está em depressão e ela está no momento presente com uma depressão em função de alguma coisa que aconteceu na vida dela aí ela vai lá e ela resolve aquilo dentro dela aquilo que ficou resolvido não volta isso não significa que amanhã a vida não vai trazer uma outra coisa que pode balançar a pessoa ou seja aquilo que a pessoa resolve dentro dela está resolvido agora eu estou na PNL como você mesmo disse no começo há mais de 30 anos isso se eu já tivesse resolvido tudo dentro de mim não precisaria fazer mais nada e o que acontece se você pensar que cada um de nós tem registros se for pensar só na vida desde que estava dentro da barriga da mãe até hoje a mente registra mais ou menos 1500 estímulos por segundo então são trilhões de informações que tem na nossa mente fora as informações que nós trazemos dos nossos antepassados falou que são sete sete gerações que a ciência da genética comprovou não foi nem a PNL foram pesquisadores que vem pesquisando o DNA tá então a Débora já resolveu um monte de coisas da vida dela e de repente se surpreende com coisas que não sabia ainda que tinha porque a vida veio e mostrou impactou exatamente então a PNL é uma coisa contínua é como a evolução do ser humano quer dizer o ser humano está em evolução o tempo todo eu não conhecia ainda alguém que falou assim ah eu já me trabalhei já cheguei aqui pronto acabou você já conheceu alguém assim ou a gente está sempre infelizmente sim mas o cara era totalmente imbecil então a pessoa você está dizendo isso porque ele achava que ele tinha resolvido claro isso é eu creio seja impossível justamente por sim porque nós somos seres em evolução sete gerações você não apaga assim não é exatamente latente a qualquer momento a qualquer momento a vida pode trazer uma oportunidade para que a pessoa perceba e aí quando as oportunidades vem as pessoas tem duas escolhas ou elas entram no estado de vítima ai está vendo como a vida é comigo ó dia ó dia ou ela percebe como uma oportunidade se pergunta o que é que aconteceu para eu responder dessa maneira então depende muito de como a pessoa percebe o que a gente ensina nos cursos são muitas estratégias para as pessoas terem condições se elas quiserem de olharem para elas com esses olhos e o tal o tempo todo se melhorando que é isso que eu faço desde que eu conheci a PNL 84 entende e outras pessoas tem gente que fala assim para mim ah você já está na PNL há tanto tempo você não deve mais ter problema é igual a gente que pensa que em média nunca fica doente isso ai eu brinco com a pessoa eu falo pois é que a PNL é uma transfusão de sangue eu pus sangue de barata nas veias entendeu porque na verdade entende eu continuo sendo ser humano a vida continua trazendo oportunidades agora aquilo que eu trabalhei acabou não volta mais dentro da sua pergunta o que já foi trabalhado foi trabalhado o que eu ainda não sei que eu tenho dentro de mim a hora que aparecer eu tenho condições de melhorar já aconteceu de alguém chegar para você eu presenciei um exemplo determinado acidente na rua o moleque foi atropelado e tal e remontou a um caso que eu nunca presenciei e estou perguntando isso fazendo uma ilação com as sete gerações que você falou que nós trazemos sim uma das respostas ao tal do déjà vu que é aquele termo que a gente aprende na psicologia uma das explicações dentro dessa linha que a gente segue é essa quer dizer se você chega num lugar e você tem essa sensação de que você já viveu aquilo pode ser que você viveu e você não tem consciência ou pode ser que o antepassado seu que viveu como é que eu vou saber isso aí eu ajudo a pessoa a apertar o botão certo lá na cabeça dela para ter as respostas você hipnotiza não? sim e não como assim? sim a gente usa a linguagem hipnótica do Milton Erickson que era um psicanalista que ajudava as pessoas a melhorarem as suas questões entrando em contato com o inconsciente não porque a pessoa não fica inconsciente então não é uma hipnose tradicional que a pessoa fica inconsciente não sabe o que está falando não, não é isso a pessoa está consciente o tempo todo mas é uma linguagem que eu tenho meu Deus tem um que você vai fazendo uma regressão uma regressão não é uma hipnose é uma regressão sim você vai puxando os fatos exatamente mas eu faço isso com a minha linguagem ajudando a pessoa a entrar em contato com o inconsciente dela onde tem todas as respostas mas ela está consciente o tempo todo ela não deixa de ficar consciente porque principalmente na linha sistêmica a consciência é fundamental se nós não temos consciência de nós mesmos como é que a gente vai saber sequer o que nós precisamos melhorar na gente então primeiro como você falou primeiro o autoconhecimento se a pessoa não percebe que ela tem um problema ela não pode nem como é que ela vai procurar ajuda se ela não sabe nem que ela tem um problema então primeiro a pessoa tem que ter o autoconhecimento mas ao mesmo tempo parar no autoconhecimento que aí pra mim é uma das grandes diferenças da terapia tradicional com a consultoria que a gente chama de consultoria dentro da PNL porque muitas linhas dentro da terapia tradicional as pessoas ficam satisfeitas em ter o autoconhecimento então elas tem aquele tipo de discurso ai sabe porque que eu tenho esse problema porque meu pai fez isso comigo minha mãe fez aquilo sei lá o que quer dizer ela te fala no discurso dela porque que ela tem um problema mas ela continua tendo um problema para a PNL isso não é suficiente a gente quer que as pessoas resolvam o problema então além de entender levanta o tapete e tira a sujeira isso de onde vem o problema a gente ajuda a pessoa a transformar aquilo pra que ela pare de ter um problema pra que ela possa dizer um dia assim eu tive um problema e não tenho mais tanto que você há pouco antes de nós conversarmos você disse que você não tem paciente você tem cliente é uma maneira de completamente diferente que pra mim faz mais sentido é uma consultoria não é uma coisa de aquela continuidade de anos que a pessoa também não é a pessoa marca sessões enquanto ela tem alguma coisa que ela quer resolver então são consultas é objetivo vai direto ao ponto pra mim é assim por isso que eu me apaixonei e venho há tantos anos cada vez me aprofundando mais na PNL porque pra mim é a resposta que eu esperava quando eu escolhi fazer psicologia então assim na faculdade eu não achei uma linha que era o que faltava exatamente eu me formei em 83 e em 84 conheci a PNL e me especializei hoje eu falo eu sou formada em psicologia mas o meu trabalho não tem nada a ver com o trabalho que eu aprendi tem alguma idade mínima ou máxima que você traz? não eu já tive alunos ou pessoas dentro do consultório desde assim no consultório menos ainda no consultório eu já atendi criança no curso eu já dei curso para crianças grupos de crianças a formação em PNL porque eu formo profissionais eu atualmente eu sou afiliada a NLPU que é a universidade do Robert Diltz as pessoas recebem o certificado assinado por ele ele tem uma confiança em mim de tal maneira que eu sou uma representante dele aqui no Brasil então nos cursos a pessoa mais nova que foi fazer curso comigo em termos de formação tinha 13 anos e a mais velha 87 se eu tenho chance claro que tem se você quiser nem sei qual a sua idade a gente me interessa mas tem quererei quererei no consultório eu particularmente começo a atender assim já pré-adolescente mas eu conheço muitas pessoas e formei pessoas que se especializaram em atender crianças por exemplo olha nós estamos quase encerrando o programa e nem falou ainda do meu livro já estão fazendo aqueles sinais que você já deve saber quais são aquelas claves que ficam na cabeça e o teu livro ferramentas IPNL profissionais da área a bordo é válido para tudo tanto para empresários quanto para sim esse livro ele vem em comemoração aos 25 anos do meu instituto então quando a PAC meu instituto estava fazendo 25 anos veio a ideia de pegar alunos que se formaram com a gente nesses 25 anos em áreas diferentes em áreas diferentes então tem pessoas que escreveram sobre como usa a PNL desde em odontologia dublagem de atores mudança de carreira administração vendas atitudes então cada capítulo foi escrito por um ex-aluno falando como a PNL fez diferença na vida dele como é que ele usa então chama ferramentas porque cada capítulo tem algumas ferramentas em diversas áreas que para mim esse é um outro grande barato da PNL ela se encaixa onde tem ser humano é uma caixa de ferramentas uma caixa de ferramentas é um livro de ferramentas uma caixa de ferramentas muito obrigado por você ter vindo obrigado a você pelo convite receba por gentileza a nossa caneca olha que legal nossa com meu nome e tudo que delícia que lembrança gostosa muito obrigada eu espero que você venha mais vezes é ótimo só me convidar porque é sempre uma aula então por favor vamos marcar gente nós conversamos com essa profissional que eu conheço há muito tempo tem casos fantásticos que eu acompanhei de cura literalmente de problemas de vícios e tal e olha que não queiram falar com a Débora mas a atividade em si que é o que ela sempre milita e sempre leva avante PNL é uma ferramenta uma arma fantástica assistêmica 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 é assistêmica ela sempre puxa para a base para mim para mim eu gosto mais por isso eu puxo para esse lado olha é tudo de bom e essa menina é fantástica sempre militou sempre trabalhou e vai continuar trabalhando queiram as forças benevolentes que você conseguiria assim amém obrigado muito obrigada pelo convite espero ser convidada mais vezes mesmo isso é intimada não é convidada tá joia pessoal até já muito obrigado tchau 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 tchau